Música Tá aí, olha, o árbitro vai autorizar o início do jogo, a bola tá rolando, começa a decisão do campeonato carioca Aí, reposição de bola do Danilo Barcelos, ele tentou colocar dentro da área, olha só, hein, a torcida ficou Os jogadores do Fluminense reclamaram um possível toque com o braço do William Arão na hora que ele foi fazer o corte E aí, olha, com certeza isso vai ser analisado na sala do VAR Você vê aí o Gabriel, o Gabigol sendo contido pelo técnico do Flamengo, pelo Rogério Sene O Danilo Barcelos vai ali incisivo conversar com o árbitro Bruno Arleu de Araújo Tenta apertar na marcação ali o Kaique, a bola vem pelo alto e vai sobrar pro Gabigol na canhota Ele meteu forte, que defesa do Marcos Felipe Uma pancada de primeira do Gabigol e que defesa Lá pelo lado esquerdo, Lucas Claro saiu pra dar o bote, ele botou na área pro Gabigol Bateu cruzado, bateu pra fora A primeira escapada em velocidade do Flamengo, Tita O ataque do Fluminense também foi um bom Fica nos pés do Isla Deu uma meia trava ali pra receber essa bola, o Gabigol meteu por cobertura Olha o Arrascaeta, limpou Penalte Penalidade Máxima para o Flamengo Depois da trombada do Marcos Felipe com o Arrascaeta Um lance duríssimo do goleiro Marcos Felipe tentando evitar que o Arrascaeta dominasse a bola Uma enfiada linda, linda dentro da área Gabigol tá autorizado Ele bate com a perna esquerda Gabigol bateu e fez Gol É do Flamengo Exatamente como ele bateu no primeiro jogo Goleiro pra um canto A bola foi mais centralizada A bola para nos pés do autor do gol do Flamengo Aí o Felipe Luiz, de novo pro Gabigol, na canhota, de pé esquerdo, bateu forte Gol É dele de novo Gabigol Para o Flamengo Dois pro Flamengo Zero Para o Fluminense Na boa enfiada O nervosismo e o árbitro Encerra a primeira etapa no Flamengo do Maracanã O Flamengo vai vencendo o Fluminense por 2 a 0 Tem fogo pra caralho ainda Tem fogo pra caralho Tem fogo pra caralho Mete o E-10 lá E pode que essa porra Tá doido em mim Não vou dar Eu vou correr que nem um laruco E vou dar pra você Agora porra Tá doido em fogo 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 Tito, qual foi a sua interpretação ali? Eu acho que na minha interpretação foi Aí olha Autoriza o árbitro Bruno Arleu de Araújo Sai de bola do Fluminense Nini fez o toque de calcanhar Ela dominou pro Fred Ele ameaçou bater Ela sobrou dentro da área Foi pro chão O jogador do Fluminense E a arbitragem Interpreta como lance normal O Flamengo já faz a reposição E você percebeu Chegou atrasado o Rodrigo Caio Vai marcar pênalti E o árbitro deu pênalti Para o Fluminense Penalidade máxima Para o Fluminense Batista Autorizado o Fred Ele bate de pé na direita Fred bateu E fez Gol É do Fluminense Será que ele vai bater direto? Será que ele vai meter essa bola na área? Ele bateu direto! Passou perto! Ele mete essa bola É do Flamengo Aí o Nenê preparado Para a cobrança do escanteio A bola vem cheia de efeito! Tapa do goleiro Gabriel Batista Aí você vê a movimentação Do Flamengo com o Gerson Botou a bola Com o Felipe Luiz Ele bateu Forte! Marcos Felipe! Outra vez O goleiro Protege com o corpo Escapuliu Levou para a perna esquerda Pode bater para o gol Bateu no canto! Bateu para fora! Uma jogada individual Do Camisa 70 Cai o Paulista Olha aí o lance de novo Do Bruno Henrique Tentou fazer o toque Para o Gabigol Ele puxou para o meio Na tabelinha A bola sobrou dentro da área Apareceu! Chegando também ali O Lucas Claro Aí a cobrança Vem fechada Vem o toque! Passou perto demais! Casares meteu essa bola Na chegada do Calegari Ele tenta acelerar Botou agora para o Bobadilha Dentro da área Fez o cruzamento A bola passa! Olha o Pedro Intentando no lance individual Botou essa bola na direita Com o Vitinho É para o Pedro Dentro da área Ele bateu A defesa Sobrou! E fez! Gol! João Gomes! João Gomes! Na sombra da batida O Marcos Felipe bateu roupa E João Gomes Coloca lá dentro No que pode ser o gol Do título do Flamengo Vamos ver de novo o lance Ela escapuliu E o João Gomes Aí o toque com Everton Ribeiro Na direita para o Vitinho Puxou para a perna esquerda Bateu forte dessa vez Salve! Salve nação! Saudações rubro-negras! Mengão campeão Tricampeão carioca Pela sexta vez Cara Cara Que jogo hein? Que sufoco Amigo! É isso aí E cara Até que enfim Deu tudo certo hoje O Flamengo Venceu A partida Primeiro tempo Brilhante do Flamengo Só o Flamengo Jogou bola Fluminense não foi para jogar Parecia que queria um empate Só o Flamengo atacou Fluminense não ofereceu risco Algum ao Flamengo No primeiro tempo Segundo tempo Como de praxe A gente voltou E O Rodrigo Caio Numa jogada infeliz Fez o pênalti E por sorte O juiz Não deu o cartão amarelo Para ele Que ele já tinha cartão amarelo Rodrigo Caio Que hoje jogou E falhou Fez o pênalti lá Fluminense cresceu No jogo Em algum momento Até que Rogério Ceni Resolveu Fazer as suas mudanças E deu certo Deram certo As mudanças Entrando Pedro João Gomes O Pedro Deu assistência Foi quase uma assistência Pedro chuta O goleiro Não segura Rebate E o João Gomes Faz o gol Terceiro gol Dando a vitória E o título Para o Flamengo Gabigol Fez dois gols Novamente Jogando muito bem Tirou do goleiro Mais um pênalti Bem batido E fez o segundo gol Também Com a bola Cruzada Meio que o goleiro Dá uma falhada Mas mérito Do Gabigol Que chutou muito bem E a bola passou Galera É o seguinte Se vocês gostaram Dos melhores momentos Deixem o like Se inscrevam aqui no canal E ative o sininho Saudações rubro-negras E até o próximo vídeo Aqui do canal Salve nação Fui Tchau Tchau Tchau